Agora você vai acompanhar o drama de uma recém-nascida que precisa com urgência de uma cirurgia no cérebro. A bebezinha está internada no materno infantil, mas o procedimento só pode ser realizado em um hospital particular. Os pais correm contra o tempo e por isso pedem ajuda. Giovanni Azara. Esta é a pequena Luísa Guimarães. A bebezinha nasceu prematura com apenas 5 meses. Só para você ter uma ideia, no dia do nascimento, ela pesava apenas 705 gramas e media apenas 31 centímetros. Os órgãos, como o pulmão e o coração, ainda não estavam completamente maduros. Por isso, ela foi direto para a UTI do Hospital Materno Infantil. E lá está há 46 dias. Durante esse período, Luísa teve algumas intercorrências e vem superando todas, mostrando uma enorme vontade de viver. Mas, apesar disso, a saúde dela ainda inspira cuidados. A situação da bebezinha preocupa ainda mais, pois ela desenvolveu hidrocefalia após ter uma hemorragia intracraniana. O líquido acumulado está produzindo uma pressão em excesso no cérebro. Por isso, ela precisa passar por uma cirurgia o mais breve possível. A família destaca o excelente tratamento que Luísa recebe no Hospital Materno Infantil. Mas a unidade não realiza o tipo de cirurgia que ela precisa. Por isso, foi solicitada a vaga para o outro hospital. As médicas de lá já solicitaram a vaga para o hospital da criança. Porém, tem uma semana que foi solicitada, só que a gente ainda não teve retorno. A gente não sabe como que são esses trâmites, se é pelo hospital. Se fosse para pagar na rede particular de saúde o procedimento que a Luísa precisa, custaria em torno de 40 mil reais, valor que a família não tem condições de arcar. Eles, que são de Minasul, já têm gastos para vir toda semana para a capital, para acompanhar o tratamento da filha. Só quem é pai e mãe para sentir na pele o nosso desespero. E também porque a gente já está vindo de três percas, duas espontâneas, e a terceira nasceu com cinco meses, acho que com umas 20 semanas, mais ou menos, 19 semanas. E querendo ou não, todo esse passado acaba vindo, a gente fica pensando no que já aconteceu, e a gente fica naquele transtorno, naquele medo, naquela insegurança. A família pede para que a cirurgia da bebezinha possa ser realizada com agilidade. Esse é o maior sonho deles, poder garantir vida e um futuro de qualidade para a filha. O que a gente quer, o que a gente necessite, o que a gente está solicitando, é que seja com mais rapidez, porque a luz, ela não pode esperar. Em nota, a assessoria de imprensa do Hospital Materno Infantil informou que a unidade de saúde está aguardando a Central de Regulação da Prefeitura de Goiânia liberar uma vaga no hospital da criança para a garotinha Luísa Guimarães. Eu peço aqui, direto para a secretária municipal de saúde, Fátima Mouruê, pode ter um caso tão grave hoje em Goiânia quanto esse, mas mais grave que esse eu acho muito difícil. Eu faço um apelo também aqui ao prefeito de Goiânia, por favor, olhem esse caso com carinho, mais que isso, com urgência, para que essa criança receba ainda hoje a ajuda e o atendimento necessários que ela precisa. Eu acho que se isso for feito, vocês podem dizer e podem dormir hoje que cumpriram a missão de vocês por hoje administrativamente. É um direito dela, não é um favor, é um direito. Por favor, Secretaria Municipal de Saúde, resolva esse caso para que a família tenha mais sossego e essa criança tenha condição de viver. Eu tenho certeza disso, porque a gente sabe que existem profissionais competentíssimos, sensíveis e solidários na Secretaria Municipal de Saúde que estão nos acompanhando. Existe toda uma rede do bem em prol dessa criança também nas redes sociais. Ela já é uma guerreira, uma vencedora, Luísa, que nasceu com apenas cinco meses, está aí sobrevivendo, lutando pela vida, mas depende demais dessa cirurgia. Flaviane, Luiz Mar, que são os pais, contem com o nosso apoio. Nós já estamos nessa luta e vamos conseguir sim, com certeza, essa cirurgia.